Música 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 Olha só, o negócio aqui, a massagem é altamente especializada. Não dá de massagem, eu vou colocar a ponta brasileira. Aí, o ador mesmo é boa natural da massagem. Isso aí faz parte do processo de embelezamento, porque essa massagem, ela gera a beleza para cima. Eu não tô vendo o resultado nenhum, calma. Ele vem na canada, eu fiquei croncha, olha. Ele vem na canada. Mas, ele vem só. Ele vem na canada. Ele vem na canada. Ele vem na canada.